Com essa aliança, eu te recebo por meu esposo e prometo ser fiel, te amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias. A Prefeitura de Timbiras, por meio da Secretaria de Assistência Social, promoveu um evento marcante nesta quinta-feira, 19 de outubro, ao realizar o segundo casamento comunitário no sítio do Bebeto Coelho. Quarenta casais tiveram suas uniões oficializadas durante a cerimônia, demonstrando o compromisso da administração local em fortalecer os laços matrimoniais e promover a estabilidade familiar. Ano passado nós realizamos o primeiro casamento comunitário na nossa gestão, hoje a gente está realizando o segundo casamento, eu fico muito feliz porque assim, isso não é só a secretaria que está organizando isso, é a Prefeitura Municipal de Timbiras, é o cartório, é o fórum, então assim, é uma parceria muito grande para que esse momento acontecesse. Então eu só tenho a agradecer a esses grandes parceiros por esse momento, porque a gente sozinha não iria conseguir fazer não. Então eu quero dizer para vocês que é com satisfação que a gente vê hoje quarenta casais. Eles passaram por todo o processo de documentação e hoje está se oficializando esse grande momento. O evento em si foi o fruto de uma colaboração efetiva entre a Prefeitura de Timbiras, o Tribunal de Justiça do Maranhão e o cartório local, evidenciando a importância do envolvimento de diferentes setores para a concretização de iniciativas comunitárias significativas. E nesta segunda edição, os recém-casados já saíram da cerimônia, com suas tão sonhadas certidões de casamentos em mãos. Certo, envolve muito um trabalho em equipe, um trabalho árduo no cartório, né, para que tudo saia corretamente e não tenha nenhum contratempo aqui no evento e que não tenha também, assim, nenhum constrangimento do casal de sair daqui sem a certidão, de ter que ir lá no cartório buscar de novo. E assim, o nosso trabalho esse ano foi muito mais árduo que do ano passado. Teve muito mais envolvimento, muito mais parceria entre a secretaria e o cartório de Timbiras, juntamente com o fórum. Houve um planejamento também muito mais antecipado do que do ano passado, por isso saiu mais perfeito do que no ano passado, né. Ano passado foi perfeito, mas esse ano foi muito mais perfeito. A solenidade contou com a presença ilustre de diversas autoridades, incluindo representantes do Poder Judiciário, da Câmara de Vereadores, secretários municipais e do vice-prefeito, que não só testemunharam, mas também celebraram a ocasião que para todos será inesquecível. Hoje tivemos 40 casamentos aqui, que aconteceu uma organização muito bem feita pela Secretaria de Assistência Social, a nossa secretária, a senhora Aurelice, está de parabéns com toda a sua equipe. Tivemos também aqui o cartório, né, o doutor Pablo também representando o cartório e fazendo esses casamentos. Nós vimos a felicidade das pessoas, sabemos que esse evento é para as pessoas de baixa renda, pessoas que realmente não têm condições financeiras de realizar esses sonhos. Sabemos que a maioria das mulheres gostaria de ter a sua união bem feita, né, diante do juiz, diante de Deus. Isso aconteceu hoje. Nós vimos a felicidade das pessoas e a Prefeitura, mas a Secretaria de Assistência Social está de parabéns por esse evento maravilhoso que aconteceu hoje aqui, diante de 40 casais que hoje fizeram a sua união. Eu quero dar os meus parabéns também a todos que estão de frente. A dona Aurelice, que é a secretária, ela tem feito isso aqui, é muito importante, que ela tem lutado muito para dar certo isso aqui. E isso aqui é muito bom para todos nós. E vamos continuar nessa pegada, nessa luta, para que todos se dê bem também. É muito bom para todos nós. O destaque do evento foi a diversidade entre os casais, que envolveu diferentes faixas etárias, todos eles acompanhados por familiares e amigos, refletindo a solidariedade e o apoio da comunidade em torno do compromisso matrimonial. Chegou o tempo de nós realizar a nossa vida melhor, viu? É um prazer para nós. Hoje eu estou me sentindo bem, melhor um cidadão realizado. Eu agradeço primeiro a Deus, estou aqui, casei hoje com minha esposa, Edilheza, do Santo de Oliveira e eu estou muito grato por isso. Ir para frente é só arrebar a cabeça, pensar e trabalhar e viver em paz com a minha esposa. Neste momento, neste público que a gente está acontecendo neste momento, neste evento, o casamento significa uma civilização de união e paz, né? Então, o casamento foi uma união que Deus deixou. Eu acredito que todos nós realizamos esse sonho de hoje, nesse, nesse reta final para todos nós. Ai, estou muito feliz, graças a Deus, era meu sonho casar e Deus realizou meu sonho. Estou muito feliz. O segundo casamento comunitário realizado pela Prefeitura de Timbiras se destacou não apenas como um ato oficial de formalização de uniões, mas também como um símbolo poderoso de união e apoio mútuo dentro da comunidade. Este evento reforça o comprometimento das autoridades locais em fortalecer os laços sociais e promover o bem-estar coletivo. O casamento comunitário, que é um projeto do Tribunal de Justiça, né? Que é um projeto inclusive que completou agora em setembro 25 anos, né? É um projeto de grande relevância dentro do Estado e que para Timbiras não poderia ser diferente. Sobre a minha administração do fórum, é a segunda vez que nós estamos participando, né? O Tribunal está promovendo juntamente com a Prefeitura Municipal e o Cartório de Timbiras esse evento, né? Que é um evento que esse ano também está muito bonito, né? Todos estão de parabéns e que essas pessoas que casaram hoje, que tiveram as suas uniões formalizadas, sejam muito felizes. Agora eu acompanhei no primeiro casamento, né? Realizado no ano passado, você se emocionou. E como foi hoje? Hoje eu acho que, como era o primeiro casamento no qual eu patrocinava, né? Na comarca onde sou titular, então foi uma emoção maior naquele primeiro momento. Hoje também me emocionei, mas de uma forma mais leve, né? A gente vai se acostumando com esse tipo de evento, né? Esse tipo de projeto do Tribunal e acho que hoje foi mais tranquilo, né? Graças a Deus. Agora, vale ressaltar, falar também das parcerias, né? Para a realização desse evento. Claro, claro, né? O Tribunal de Justiça é quem promove o projeto, mas um casamento comunitário como esse não sairia do papel se não tivesse essa participação de suma relevância dos parceiros, no caso, da Prefeitura Municipal de Timbiras e também do Cartório de Timbiras, né? Sem eles, e o Tribunal de Justiça dando essa força, não sairia. A mensagem para os casais de hoje, né? Os que utilizem esse momento, né? Talvez, como são uniões que estão sendo formalizadas, né? São pessoas que já vivem há muito tempo, que utilizem isso como uma renovação de votos, que tentem corrigir os erros que tenham cometido nesse percurso, né? E que iniciem uma vida mais plena ainda em felicidade e amor. Música 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 Música